A Clínica Centros recebeu na manhã desta sexta-feira mulheres grávidas e mães para o seu primeiro encontro. A ideia desse encontro partiu da psicóloga Inara Moreno. Eu sou mãe, então eu idealizei dentro da psicologia e dentro da minha realidade materna a importância da gente trocar essas experiências. Porque a maternidade, como eu vou abordar hoje, ela tem várias interfaces. E nós mulheres, multitarefas, como a gente tem vindo sendo essas mães contemporâneas, muitas tarefas. Então a gente muitas vezes se esquece de se cuidar, esquece também dos outros papéis que a gente exerce perante a sociedade. E falar sobre essa maternidade, trocar a troca de informação, de olhar, de ponto de vista, é fundamental. Porque a não romantização da maternidade é fundamental. Parir é lindo, ser mãe é maravilhoso, mas não fácil. Lucineia Santos é a proprietária da Clínica Centros e falou sobre a motivação de receber esse primeiro encontro entre mães e grávidas. Normalmente a gente só recebe mães que vêm para fazer uma drenagem, para melhorar o fluxo da linfa. Então normalmente a gente só recebe quando está na gestação. E o pós, o pós-operatório a gente só pode atender a partir de três meses. Então a clínica entra mais na parte da gestação mesmo, para auxiliar nesse alívio, que às vezes fica muito retido. Então a clínica ajuda mais no início, no período da gestação mesmo. Lucineia, você falou que vai ter um outro evento, esse é só o primeiro, tem um outro evento também com as mulheres aqui. Você aproveita e faz o convite. A gente convida vocês para o próximo evento, não tem data, mas assim que tiver, a gente vai estar divulgando nas redes sociais. Segue o Instagram da clínica, arroba clínica centros, aqui em Rolim de Moura. A nossa clínica está localizada na rua Rio Madeira, 4678 Centro. A gente vai estar divulgando o próximo encontro que a gente vai ter.